Bom, gente, então a gente vai começar as apresentações, tá? Aqui, a primeira equipe, infelizmente, já ficou zoada, né? Mas a gente vai começar a partir da segunda equipe, tá? Guerra dos Embuabas. Lembrando, gente, não se preocupem com relação à questão da gravação, tá? Não se preocupem com isso. Falem naturalmente o que vocês estudaram, o que vocês aprenderam e tal. Eu vou ajudar vocês também, tá? Eu não vou aqui botar vocês pra trás, eu vou ajudar vocês também nas apresentações, tá? Então, relaxem, tranquilos, só falem aquilo que vocês estudaram o mais claro possível. Beleza? Pode começar, Clarinha. A Guerra dos Embuabas, ela começou em 1707 e foi até 1709. Ela começou pelo direito de exploração de ouro no atual estado de Minas Gerais. O primeiro grupo foi formado pelos bandeirantes paulistas. Eles descobriram as minas e, por esse motivo, eles queriam a exclusividade de explorá-las. Porém, quando os sorasteiros, eles souberam das minas, eles foram para lá para explorar também. E daí começou a guerra. Exatamente. Os sorasteiros receberam o nome de Embuabas-feira paulistas por causa que Embuabas era uma ave com pernas cobertas de penas. E como os sorasteiros sempre estavam de calças e sapatos, os paulistas apelidaram eles assim. Em 1707, dois chefes paulistas foram linchados pelos Embuabas. Os Embuabas, com medo dos paulistas se revoltarem, eles fugiram para a mata. Em 1708, um choque inevitável aconteceu. E dois lados se voltaram a guerrear. de Manuel Borbagato tentou banir Nunes Viena da região das Elhas. Aí não deram certo. Eles tentaram várias tentativas e todas deram erradas. Aí os Embuabas tomaram a iniciativa, sabe, de desarmar todos os paulistas que eles viam pela frente. O maior e emblemático episódio da guerra dos Embuabas ficou perturbado na história como capão da atriação. Após a derrota dos paulistas na Batalha Campal da Cachoeira do Campo, esses herderam e foram inestados com a pena de se retirarem da região das minas. Exatamente. Gente, quando vocês terminarem, não tire o slide de vez não, tá? Vocês têm alguma coisa para continuar ainda? Vocês vão comentar mais alguma coisa? Não, aí não estou. Certo, só um minutinho. Não cancele não, viu, o slide. Porque aí já faz o complemento da apresentação. Tipo, dá para ouvir o barulho que está em volta. Não, dá para ouvir só a sua voz. Pode falar. Pode adiantar. Ah, sim. É por causa que eu tenho que fazer algumas coisas à tarde. Porque eu tenho que ensinar para o meu irmão e tal. Então, só depois de manhã. Certo. Então, assim, mas... Então, deixe. Então, você não precisa apresentar, não. Já que está meio complicado para você apresentar aí, então não tem problema, não. Certo? Então, encerra aqui a apresentação, tá? Eu queria... Clarinha, meu amor. Por favor, volta para aquele slide. Volta aí um pouquinho para me ver aqui. Volta mais. Volta só para o outro slide, além disso aí. Pronto, aí mesmo. Gente, olha só. Resumidamente, tá? Inicialmente, tá? Parabéns aí pela apresentação, tá? Clarinha e a Luísa conseguiram resumir bem. Vocês viram que não são revoltas grandes, né? Não tem tanta coisa assim para falar. Então, rapidinho você consegue desenrolar ela. Certo? Então, basicamente é o seguinte. Pessoal, Guerra dos Imbuabas. Tá? Basta você lembrar do termo Imbuaba. Certo? Imbuaba era tipo um apelido, tá? Era uma forma pejorativa de você chamar alguém. Tá? Era quase como se fosse um deboche. Você estava debochando de quem? Dos estrangeiros. Certo? Porque os paulistas, né? Da região de São Vicente. Vocês já lembraram lá daquela cartonia que deu certo, né? São Vicente já eram chamados de paulistas, tá? Região paulista. E o que é que acontece? Eles juntaram um grupo chamado de bandeira. Quem fazia parte das bandeiras, que eram vários grupos de desbravadores. Quem fazia parte das bandeiras era chamado de bandeirantes. Certo? Bandeirantes. E os bandeirantes, qual era o objetivo deles? Era recuperar, né? Era caçar alguns índios que fugiam da escravidão ali. Caçar alguns índios. Prender alguns índios. E principalmente desbravar novas terras. Certo? Desbravar algumas terras. E foi nesse momento que eles acabaram encontrando a região de Minas Gerais. Só um detalhezinho importante, gente, aqui. É que a região de Minas Gerais pertencia à Espanha. Entendeu? Se você for observar lá o Tratado de Tordesilhas, né? Aquele tratadozinho que foi dividido entre Portugal e Espanha. Você vai observar que essa região de Minas Gerais pertencia à Espanha. Não era de Portugal. Mas, mesmo assim, os brasileiros foram lá e roubaram a terra. É bem clássico, né? Do brasileiro ir lá furtar o que não é dele. Então, eles invadiram a terra dos espanhóis. Encontraram Minas Gerais ali. E eles começaram a explorar o ouro. E um detalhe legal, gente, é o seguinte. Que esses estrangeiros, esses forasteiros que levaram o nome dos emboabas, eram os portugueses. Porque, já nessa época, eles já começaram a tretar. Aqueles que já eram brasileiros. Nascidos de um Brasil. E aqueles que eram portugueses de Portugal. Então, para esses estrangeiros, os brasileiros já eram apelido. De emboabas. Certo? Passa aí, Clarinha, por favor. Bom, pode passar isso aí também. Essa explicação do significado de emboabas já foi falado. O Borba Gato aqui. Ele foi um dos líderes das principais batalhas. Pode passar também. Eu quero falar daquela batalha. Essa daí. O Capão da Traição, gente. O Capão da Traição era tipo uma serra. E foi lá, no Capão da Traição, que houve uma das maiores batalhas entre os emboabas. No caso, os portugueses. Certo? Os estrangeiros portugueses. E os paulistanos. Certo? No fim das contas. No fim das contas. Entre aspas. Os paulistanos venceram a batalha. Mas não foi essa vitória toda assim. Acabaram fazendo um acordo. Que era melhor. Para poder dividir a região de Minas Gerais. E foi a partir desse momento, gente. Que começa um novo ciclo econômico do Brasil. Por isso que eu queria que vocês apresentassem. Antes de a gente começar o novo ciclo brasileiro. Porque depois do ciclo do açúcar. O ciclo da cana de açúcar. Nós já vamos entrar no terceiro grande ciclo econômico. Que é qual? A mineração. Certo? Bom, gente. Então é isso. Isso aqui que eu queria acrescentar para você.